Olá meus irmãos, meus amigos do Facebook e do Youtube Eu estou aqui num lugar por nome de Natingui, distrito de Ortigueira, Paraná Estou dentro do meu veículo, porém estou em cima de um guincho Deu um pequeno problema mecânico, como vocês podem perceber aí Mas estou aqui Visto que eu estou em cima aqui do guincho, não estou dependendo de cuidar da direção Resolvi fazer um vídeo aí, compartilhando algo da Palavra de Deus com todos vocês Uma passagem muito interessante que se trata do Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu o apóstolo do amor, João Aquele mesmo João que foi preso na ilha de Pátimos E lá Jesus de Nazaré dá a ele o livro das revelações E manda ele escrever que é o livro do Apocalipse E esse trecho que eu quero compartilhar com todos vocês Está em João no capítulo 4, versículo 43 até o 54 E o título é A Cura do Filho do Oficial Veja bem meus irmãos Esse oficial, ele era oficial do rei Herodes Antipas Ele morava em Cafarnaum E lembrando que Jesus, ele tinha voltado lá na cidade onde ele transformou água em vinho Que todos conhecem, tem as crianças, sabe? Que é a Cana da Galileia Porém esse oficial, visto que o seu filho estava à beira da morte A Bíblia Sagrada relata Ele ouviu dizer a respeito de Jesus E por que não dizer que ele já havia gastado muito entre os médicos da região Entre todos os curandeiros, os adivinhos, os bruxos que existiam E nada resolvia, nada adiantava Porém com certeza ele ouviu falar que Jesus ia vir em Cana da Galileia Ele percorre, eu estava examinando a Escritura Sagrada, a história Aproximadamente 30 quilômetros é o que distanciava Cafarnaum de Cana da Galileia E ele chega até aquele lugar E ele procura Jesus E fala assim Mestre, desce lá em casa Para curar o meu filho Jesus ele pega e fala assim Para aquele oficial Que merecia toda a honraria, toda a continência Jesus fala assim Se não viste milagre, não crereis Ele não criticou O oficial não criticou Simplesmente o oficial clamou ainda Desce depressa Antes que meu filho morra Jesus conhecendo o coração Ele sonda o nosso coração Ele falou Vai, o teu filho vive E ele pegou Não questionou Viu, mas você não vai descer lá em casa? Você não vai pegar o óleo ungido de Israel? Você não vai pegar o sal grosso do mar morto Para passar sobre o meu filho? Você não vai fazer uma oração fervorosa, não Ele não falou isso Simplesmente ele falou Vai, o teu filho vive E ele chegando na sua casa Alguém vai ao encontro e fala O teu filho vive O teu filho vive Ele fala Que horas? Daí a Bíblia Sagrada relata aqui A cura às 13 horas Que era às 7 horas Dos judeus É às 13 horas Uma hora da tarde E ele pega e fala Para todos que estavam ali presentes Viu, foi exatamente esta hora Que Jesus do Nazareno O filho de José e Maria Aquele Jesus que Ressuscitou a Lázaro Com certeza ele já começou a pregar Aquele Jesus que ressuscitou a Lázaro Que já fazia 4 dias que está na sepultura Aquele Jesus que caminhou sobre as águas Aquele Jesus que multiplicou Peixe e pão Aquele Jesus Ele só falou uma só palavra Ele falou Vai, o teu filho vive E o filho está ali Com saúde Meu irmão Essa simples palavra aqui A câmera um pouco balançando Eu estou passando Nessa tarde aqui Nublada Estou passando agora O sapé Você pode observar ali Estou passando o sapé E essa tarde Nublada Quase no crepúsculo da tarde Já que estamos adentrando Já para a noite Já vai escurecer daqui a pouco Estou aqui dizendo Esse oficial não era cristão Ele era oficial do rei Heródio Antipas Então ele tinha tudo Para não crer em Jesus Nazaré Agora nós deparamos com tantas pessoas Que se diz Se diz Ser cristão Mas duvida Do que o Senhor Jesus É capaz de fazer Meu irmão Não faça isso não Creia no Senhor Jesus Tão somente E você verás A glória de Deus Esse oficial Ele creu Ele precisou Daquele milagre urgente A Bíblia e a história Não relata Mas com certeza Ele se tornou Um grande seguidor De Jesus Nazaré Com certeza Ele começou a pregar Porque ele é um testemunho vivo Assim como ele fez Na minha vida Um dia ele me tirou Do lamassado do pecado Colocou um novo cântico Na minha boca E também Curou tantas enfermidades Que eu já passei Momentos difíceis Por isso que quando Eu estou passando Um momento desse aqui Que nós viermos para o Natingui ontem Para confraternizar Com o meu irmão Que está completando Mais um ano de idade O pastor Antônio Correia Aqui do Natingui O carro deu um problema mecânico Que eu não questionei Não critiquei Eu não murmurei Simplesmente peguei meu violão Que está no porta-malas E comecei a louvar a Deus Porque tudo é para ele Tudo é dele A honra é dele A glória é dele Meu irmão Agora tem gente Que passa por uma lutinha Qualquer e já começa Ah não vou mais na igreja Não vou mais servir A Jesus Não adianta ser crente Porque eu conheço gente Que não serve a Jesus E parece que tudo vai bem Para ele Meu irmão Na hora da banança É fácil você servir a ele A hora que a saúde A hora que a saúde vai bem A família vai bem A conta está bem Bem recheada no banco Tudo vai bem É fácil você glorificar Deus E dizer que você serve a ele Mas na hora da diversidade Nós temos que estar preparado Porque a diversidade vem O próprio Jesus Ele falou No mundo tereis aflição Ele não falou Me siga Que você vai viver em mil maravilhas O teu carro não vai quebrar A tua fibra também não vai falir Você não vai passar pelo desemprego Você vai ter saúde Você vai ter casa boa Carro bom Não, não, Jesus não falou isso Jesus ele falou No mundo tereis aflição Ele ressalta Mas eu venci o mundo Agora eu uma pergunta Se ele venceu o mundo Ele prometeu Que estaria conosco Todos os dias Através do seu Santo Espírito Até a consumação do século Jesus ele subiu ao céu Mas ele enviou O Espírito Santo de Deus O nosso Consolador Supremo Aquele que intercede Com gemidos inexplemíveis Para interceder juntamente conosco Então se você está passando Um momento de enfermidade Que sobe o médico Que te desenganou, meu irmão Se você não tem palavra Não murmure Se você não tem palavra Não critique Mas dobra o teu joelho E creia que o Espírito Santo de Deus Está intercedendo Com gemidos inexplemíveis Oh maravilha Glória seja dada Ao nome do Senhor Jesus Cristo Viu? E tem mais alguma coisa aqui Jesus falou Então somente o teu filho vive Na casa oficial A alegria voltou a pairar Com certeza a fé A esperança Que já estava desfalecendo Começou a ter novamente esperança Todos da sua casa Família Os empregados Presenciaram Aquele milagre Pessoas que não acreditavam Pessoas que criticavam Ah Jesus cura nada Se fosse assim Fulano não morria disso Daquilo Tem tanta gente que fala isso Ah o pastor ora O padre O presbítero O diácono O obreiro ora Para tanta gente Jesus faz a obra Mas ele está passando Por dificuldade Meu irmão O próprio apóstolo Paulo Ele que foi Um Eu falo um dos maiores missionários Porque O maior missionário De todos os tempos Se chama Jesus do Nazaré O apóstolo Paulo Na certa feita Ele começou a questionar Por um espinho na carne Que ele tinha Era uma luta Ferreira que ele tinha O próprio Jesus falou No seu coração Na sua mente No seu ouvido A minha graça Te basta Então nessa tarde Se você está passando Por alguma coisa Antes de murmurar Creia que Jesus está falando Para você A minha graça Te basta Você tem graça De Deus na tua vida Meu irmão Levanta a cabeça Levanta a cabeça Que tem gente Que está passando Um momento mais difícil Que você E não está prostrado Tem gente que mora Num ranchinho de sapé Num ranchinho de pau a pique E está glorificando A Deus nesse exato momento E você tem de tudo Uma casa boa Você quem sabe Tem um carro bom Para andar A tua família Está tudo bem E você começa a murmurar Por tão pouca coisa Meu irmão Não faça isso Então todos aqueles servos Presenciaram A família Presenciaram o milagre Porque quando a família Está passando Um momento difícil De enfermidade A família É o suporte A família se une E assim por diante Ó Para alcançar a benção Temos que nos unir Para alcançar a benção Temos que nos unir Jamais Ah não Vou me isolar Lá na minha casa Vou me isolar Lá naquela mata Naquela fazenda Lá naquela floresta Lá me alcançar A minha benção Não meu irmão Nós temos que viver Em comunidade E se você está passando Por algum momento difícil Não deixe de comunicar Os teus irmãos da fé Os santos domésticos Que a Bíblia fala Não deixe de comunicar Porque Você unir a fé Com a fé do outro irmão E da outra irmã Da criança Do jovem Do ancião A benção Chega mais depressa Creia Creia E outra coisa Fala aqui Quantos milagres Já recebemos Tem um versículo Que eu gosto muito Ele está Lá no livro O melhor No evangelho de João Capítulo 25 E versículo 21 Se não me foge de memória Ou é vice-versa Fala que se fosse escrever Descrever todos os milagres Que Jesus Já fez Não haveria livro No mundo inteiro Que pudesse escrever Sabe por que meu irmão? Porque se eu aqui João Alves Correia Fosse descrever Descrever todos os milagres Que ele fez na minha vida Eu creio que o livro A própria fábrica de papel Chamada Clabin Arauco Não teria papel suficiente Para fabricar um livro Tão grosso Em espessura Para poder descrever Os milagres Que Jesus fez E na tua vida Quantos milagres Jesus já fez? Então Pense antes De criticar Do murmurar Meu irmão Isso que você está passando É mais Uma experiência Para você lá na frente Poder contar Para as pessoas Que estarão passando Quem sabe O mesmo problema Que você está passando Nesse momento E aqui mais adiante Quantos milagres Nós já recebemos Na mão do Senhor Até mesmo Deus Nos usou Para que alguém Alcançasse milagre É verdade Sabia? Muitas das vezes Jesus já me levou Até a pessoa Para fazer Uma simples oração Cantar um simples louvor E Jesus operou Maravilha A pessoa recebeu A cura Que almejava A libertação De um vício Quem sabe A libertação Das garras Malignas Tem bastante gente Que já passou por isso Pediu para a gente Fazer oração E Deus fez a obra Então é dessa forma Deus já nos usou Para abençoar outras pessoas Assim como pode usar você Já pensou você vai orar Por alguém E começa a murmurar Mas eu estou passando Por isso Eu estou passando Por aquilo Não irmão Você tem que falar assim Estamos passando Por luta sim Mas o que está conosco É maior do que está no mundo Nós temos que falar isso sempre Mateus 8 e 5 Versículo 8 Diz assim ó O mesmo oficial Que daí é No evangelho Segundo Mateus Diz assim ó Diga somente Uma palavra E o meu filho Sarará Era somente Uma palavra Não precisava fazer Campanha lá Campanha quem sabe Da água ungida Do óleo ungido De Israel Quem sabe Do pedacinho Da cruz de Cristo Porque hoje em dia Existe evangelho De todo tipo Mas esse oficial Só falou Diga somente Uma palavra E meus filhos Sarará No evangelho de João Que nós lemos Desce depressa Jesus conhecendo O coração Falou Vai o teu filho vive Então eu digo pra você Vai Prossiga avante Espiritualmente Que o teu problema Já tem solução A solução está chegando agora Se não está chegando agora Nesse momento Amanhã Se não está chegando amanhã Daqui um mês Daqui uma semana Daqui um ano Mas a tua vitória Vem meu irmão Em nome do Senhor Jesus Receba essa palavra Ô glória Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos